Seguinte, me mandaram começar com Salve Salve Família, mas a gente é outro podcast. Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. Bem-vindos ao Vênus Podcast, número 00. Exatamente, senhores viajantes, caros viajantes, sejam bem-vindos. A gente tá aqui no nosso primeiro episódio. Sumiu, eu não tô me ouvindo a mim. Ah, agora tô. Isso é uma mau contato, que é bom pra começar assim. Foi? Obrigada. Cara, vocês prometeram uma coisa de qualidade. Obrigada, melhorou, melhorou. Isso é o que a gente usa no nosso programa. Aliás, vocês já estão ouvindo, as vozes já viram as pessoas. Eu quero dizer exatamente isso, que a gente... Pra começar, a gente fez questão de convidar dois caras assim, muito queridos, muito talentosos. Sucesso da internet, mas é que eles não puderam vir. Então a gente pegou os dois que estavam aqui na casa mesmo. É isso que eu ia falar, que mentira contigo. Tá ligado? Aba ovo do caramba. Jamais ia puxar saco de vocês. Não é porque vocês são lindos, gostosos, inteligentes e maravilhosos que eu ia puxar saco de vocês. Só porque a gente tá aqui. Não faz sentido. Que vocês estão pagando a gente. Não é nada disso. Nunca, nunca. Bom, eu sou Yasmin Iacine. E estou aqui com ela. Ela sou eu. Cris Paiva. Se você não conhece a gente, agora você vai conhecer. Se você já conhece... Bem-vindo meus parças, divulga aí o nosso canal, divulga, se inscreve, deixa o like e vamos pro papo. Inclusive, Iacine com dois S's e Cris com dois S's. Que a gente já botou igual assim que é pra... Foi um encontro cósmico. Exatamente. Quando você for digitar Yasmin Iacine com dois S's e Cris Paiva com dois S's também. Por que Cris Paiva tem dois S's? Ah, você não vai querer saber. Lá vai. Você quer contar? Tá bom, então eu não quero saber. Pronto, já desistiu. Agora eu quero saber, tá ligado? É porque é bobo, entendeu? Ah, entendi. É o que tem a ver com numerologia. Não, pior que não, cara. Eu vou contar muito rapidamente. Fala que é. Melhor você falar que é. Ela já sabe a história. Ela tá me poupando da vergonha. Olha que eu tenho uma coisa sua pra admitir. Caralho. Não. Não fale nada. Porra, Yasmin. Não, é com dois S's. Por quê? Há muitos anos, quando começou essa história de blog na internet, pré-Orkut, tá? Eu sou véia, então era pré-Orkut. A galera se comunicava nos blogs. A gente visitava blogs, enfim. E tinha muita gente que frequentava os mesmos blogs. Então a galera meio que se conhecia, né? E na minha, a galera já tinha uma Cris quando eu cheguei. Então eu era a segunda Cris. Pra me identificar, todo mundo sabia que eu gostava muito do Celton Mello. E eu era a Cris do Celton. Eu falava, mas qual Cris? A Cris do Celton. Era essa escrita gigante. Pra facilitar, começaram a colocar Cris e mais um S. Do Celton? De Celton, exato. Que me identificava. Quando eu comecei a criar e-mail, minhas redes e tal, eu botei esse segundo S pra minha galerinha. Só que aí, enfim, o e-mail levou a Orkut, a Orkut levou... Só que quando viu, ficou, exato. Pra sempre. E Celton Mello, você está convidadíssimo, inclusive. Uh... Pfft. Tchau, tchau.